sem remédio escaralha tô sentindo a falta do rivot cadê o laudo? chama fio o laudo tá aí, sempre bom lembrar, glorificar o nome do seu Jesus Cristo amém, é chucaveira um charatão jamais vai falar as limitações dele o trampo do spook foi muito exposto recentemente até com essa palavra agora você que me metaforou, deixa eu beber aqui bebe essa água aí, foi exposto recentemente com essa palavra que estamos usando aqui e você foi um cara até que que apoiou muito ele ali, ele falou muito do teu trampo até durante o programa, durante ao vivo, a gente fez um ao vivo aqui com ele e com o clone, foi com clone, ele com clone eles gravaram juntos já, gravamos juntos a gente fez um ao vivo aqui de 3 horas e pouco, teve tabuleiro old e tudo, e no fim do programa a gente falou muito do teu trampo e assim, tipo, olhando o trampo do spook, como que você vê assim? entendi, cara é aquilo que eu falei né, eu não fiz análise do spook nenhuma, porque assim se a gente tentar entrar numa seara de personalidade, ah, será que o cara tem algum problema, falando do spook, né foi levantado muito essa questão assim, ah, o cara tem um problema de caráter, ele é um charlatão ou não, ele tem um problema mental ele tem alguma condição, teve gente que levantou essa ideia, então falar de comportamento analisando a linguagem corporal eu desconheço qualquer artigo científico que respalde isso, análise de linguagem corporal ela é objetiva, ela é sobre algo material, exemplo quando eu vou analisar, quando eu vou fazer um laudo a criança tá dizendo que o pai abusou dela, ali é material eu tenho algo sólido, ou ocorreu um abuso ou não ocorreu um abuso, é super sólido a criança falou, meu pai me abusou ou ocorreu de fato um abuso ou não ocorreu, é alienação parental enfim, quando a pessoa fala eu estou vendo tal coisa, eu acredito em tal coisa é muito vago pra eu ir lá e fazer uma análise da personalidade do cara e falar assim, olha, ele tem uma personalidade duvidosa, tem não dá pra eu chegar nisso com a linguagem corporal aí eu falei, eu vou fazer um vídeo falando pra todo mundo assim, olha pessoal, então, não dá pra analisar a personalidade do Spook, que graça ia ter esse vídeo por isso que eu não fiz eu tenho as minhas questões o pessoal quer fogo no parquinho, é isso que é a real sempre, eu tenho as minhas questões religiosas eu sigo uma questão assim, eu não sou tão religioso sou mais reservado, tenho crenha em algumas coisas mas é até um perigo, né cara você fazer uma avaliação tendo uma imagem religiosa, você enviesar a sua análise por exemplo, se eu vou lá e falo assim ah, eu tenho a religião tal que é uma religião antagônica que são praticadas e expostas pelo Spook ou a religião que ele pratica olha o perigo que tem eu enviesar toda a minha análise pra reforçar um pensamento religioso que você já não acredita no caso já começa por aí e ele que olha muito pro budismo e eu falo, ah, você tá falando do budismo então abre muito um leque aí de debate e aí não dá pra você pegar o vídeo do cara ali, sabe, um vídeo dele fazendo uma limpeza de casa e falar assim aqui o cara tá mentindo porque ele fez isso, isso e isso se fosse ser feito uma análise nesse sentido uma investigação o mais correto seria, por exemplo colocar o Spook na minha frente e fazer um questionamento com ele uma entrevista forense isso seria muito mais assertivo e aí seriam perguntas niveladas no sentido de você acredita no que você está falando? etc e tal agora pegar o vídeo do cara ali fazendo as coisas dele é muito difícil falando com base no que eu estudo ter ali um aprofundamento da personalidade do cara com base em vídeo dele fazendo o trabalho dele entendeu? mesma coisa que você pegar um sei lá, cara alguém que trabalha com carga e descarga em caminhões e tal e aí você vai falar assim pô, esses caras estão sempre estressados entram várias questões a fisiologia do cara muda quando ele levanta um peso muito forte ele tá sob o sol geralmente o trabalho sob o sol ele vai ficar mais quente a temperatura corporal aumenta a fisiologia dele vai ter uma predisposição de cortisol vai ficar mais estressado mas não dá pra você jogar o cara na vida como um cara estressado uma pessoa violenta entendeu? tem análises que eu já vi análises que trabalham o sentido de analisar, por exemplo forma de rosto que é absurdo, cara isso pra mim é uma loucura como que são essas de forma de rosto? por exemplo vou te dar um exemplo fiz uma formação pelo Instituto Galeno Cesar e Lombroso Tchau Tchau